Enxergar além do que os olhos podem ver. Entender que por trás de um produto existe um produtor rural. Olhar para um alimento e ver nele alegria, família, profissões. É acreditar que quando você encontrar algo que ame fazer, não poderá esperar o sol nascer para fazer novamente. Nunca foi fácil, mas nós nunca deixamos de acreditar. Era preciso evoluir um negócio de maneira que impactasse a vida das pessoas. Produzir alimentos com qualidade e segurança. Alimentar quem tem fome. Nutrir sonhos. O cuidado com a terra. O respeito às pessoas. Dia após dia, a chance de ser melhor. Transformar dificuldades em oportunidades. Commodity em produtos de valor agregado. Descobrir que a Rojo traz desenvolvimento, sem perder a humildade de diariamente ir à luta. Encontramos o que amamos e nascemos para o que hoje somos. Valores passados de geração em geração, contribuindo para construir novas histórias. Agropecuária Irmãos Chiari.